A primeira vez que eu te deixei sentir verdade Como se já houvesse intimidade Dejavô passou você me olhando Com almas gemelas finalmente se encontrando E aí, oh, a distância aumenta o quê? Faço planos e sei que ceder Como pra te encontrar de senhores lugar por amor Entender, eu não quero, eu só quero você Se foi sonho, eu já quero viver O teu gosto ficou pra minha boca e não dá pra te esquecer Meu anjo bom, meu grande amor Fomos desenhados pelas mãos do Criador Você pra mim, eu pra você Se não me chamava antes de te conhecer Quero cuidar de você Essa perna das outras que eu tenho Meu anjo bom, meu anjo bom Como desejados pelas mãos do Criador Você pra mim, você pra mim Você pra mim, eu pra você Se não me chamava antes de te conhecer Quero cuidar de você Nessa vida e nas outras que eu E aí, oh, a distância aumenta o quê? Faço planos e sei que ceder Como pra te encontrar de senhores lugar por amor Entender, eu não quero, eu só quero você Se foi sonho, eu já quero viver O meu gosto ficou pra minha boca e não dá pra te esquecer Meu anjo bom, meu anjo bom Meu anjo bom, meu anjo bom Se não me chamava antes de te conhecer Você pra mim, você pra mim Você pra mim, eu pra você Se não me chamava antes de te conhecer Quero cuidar de você E nessa vida e nas outras que eu me quero E aí, oh, a distância aumenta o quê? Meu anjo bom, meu anjo bom Se não me chamava antes de te conhecer Você pra mim, eu pra você Se não me chamava antes de te conhecer Antes de te conhecer Quero cuidar de você Nessa vida e nas outras que eu